Jornal da Ronaldo Depois que o prefeito Ailton Faria, Sapinho, anunciou que não realizaria o carnaval, uma parceria entre Câmara, Sindicato Rural, Boate Senzala e a própria Prefeitura deu vida ao evento. Pimenta terá folia nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março, e a festa será realizada no Sindicato Rural com cobrança de portaria. Na sexta-feira, será Portão Aberto patrocinado pela Prefeitura. O Jornal da Onda esteve em Pimenta e conversou com os organizadores. De acordo com o secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Pimenta, Paulo Esteves, o município vai investir 30 mil reais na realização do evento. Isso mesmo, Edgar. Para nós é uma satisfação de promover ao longo do ano a comemoração dos 70 anos de Pimenta. E vamos abrir agora com esse carnaval, iniciar as atividades culturais para o ano todo. Vamos iniciar agora no dia 1º de março, em comemoração dos 70 anos de Pimenta. É um presente da Câmara junto com a Prefeitura. O repasse de 30 mil da Prefeitura para o Sindicato foi aprovado pela Câmara. É o que explica o presidente do Legislativo, Breno Firmino. Olha, o projeto entrou em votação, né, depois do acordo entre as entidades e Prefeitura. E teve uma aceitação positiva na Câmara, foi aprovado. E a expectativa é que a gente, diante da dificuldade financeira que os municípios brasileiros têm enfrentado, principalmente aqui no caso de Minas Gerais, a alternativa que resta aos municípios é fazer parceria. Pimenta como uma cidade turística, né, deixar em branco um carnaval seria muito trágico, né. Mas como surgiu essa parceria, veio acalhar muito bem. Nós somamos forças aí para estar acontecendo isso e continuando com a tradição do carnaval de Pimenta. Entre as atrações, o presidente da Senzala Clube, Oswaldo Oliveira, disse que haverá shows para todos os públicos. Seria Rodrigo Bergau, na sexta-feira, de portão aberto, no sábado, Lex Luto, no domingo, João Marcos e Nando, e na segunda-feira, que seria o último dia de carnaval para nós aqui, com a banda Gang Lex. A responsabilidade é grande, então tem que agradar a todos. Então tem que ter um sertanejo, tem que ter o axé, e se Deus quiser vai dar certo. Segundo os organizadores, a ideia de fazer o carnaval no sindicato rural visa aproveitar toda a estrutura já existente e que seguirá o mesmo padrão da exposição agropecuária. O presidente do sindicato, Giovanni Macedo, disse que está sendo inaugurado um novo formato de evento na cidade. Uma parceria com a Senzala e a Prefeitura. E o parque de exposição com a estrutura que a gente tem aqui, para servir as famílias pimentenses e visitantes turistas na nossa região. E ao mesmo tempo, Edgar, aumenta muito a responsabilidade do Sindicato Rural de Pimenta, onde transfere as responsabilidades todas do carnaval para o sindicato. O prefeito Ailton Faria Sapinho, que está em Brasília esta semana, gravou um vídeo em uma rede social sobre a parceria para a realização do carnaval. Já tinha falado antes que não ia ter o carnaval na nossa cidade, com muita tristeza, por falta de recursos. Nós temos um recurso vinculado, que é o FUNPAC, o recurso é da cultura. Esse recurso eu não posso usar ele para me pagar funcionário, pagar combustível, é para a secretaria, a secretura. Esse dinheiro é do ano passado, outubro, nove dezembro, que não recebeu a secretaria de turismo. Então, veio receber agora e esse dinheiro é para usar para esse fim. Jornal da Onda Jornal da Onda